Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você está no Nerd Games Brasil, eu sou o David Nunes e hoje vamos falar de novidades, vamos para mais uma Game News no nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho do Resident Evil 3, o remake de Resident Evil que tinha sido anunciado, já tinha sido vazada a informação através da PSN e no evento recente da Sony e da Playstation veio a confirmação do jogo, o remake de Resident Evil 3 lançado há 20 anos em 1999 que foi o Resident Evil Nemesis para Playstation 1, quem não se lembra foi um dos melhores jogos que saiu ainda na era do Playstation 1 eu joguei um jogo fantástico, da série de Resident Evil desde o primeiro que marcou época que fez com que eu quisesse ter um Playstation o Resident Evil 3 foi o jogo da série que mais teve ação dos três jogos e realmente além da confirmação que foi muito bom, foi para nós, foi maravilhoso saiu o primeiro trailer, a Capcom já soltou o primeiro trailer e está deslumbrante pessoal, está muito bom, está bacana lembrando que já tem data de lançamento, não vai demorar, Resident Evil 3 vai ser lançado dia 3 de abril de 2020 lançamento simultâneo para as três plataformas, PC, Xbox One e Playstation 4, dia 3 de abril de 2020 Resident Evil 3 Remake se passa paralelo com Resident Evil 2, enquanto a Clary e o Liam estão tentando fugir de Rock'n City a Jill Valentine, a personagem de Resident Evil 1, que é a protagonista do 3, também está tentando fugir de Rock'n City então vai ter muita coisa que você vai conseguir notar, por exemplo, vai ser normal a gente notar que o cenário ele foi meio que reaproveitado muita coisa, porque os dois jogos se passam em tempo paralelo com a diferença de mais ou menos duas horas de um para o outro, segundo informações que nós obtivemos então você vai conseguir ter muita semelhança na gameplay, inclusive você vai conseguir visitar algumas partes do cenário que foi reaproveitada de Resident Evil 2 lembrando que Resident Evil 3 vai ter muita semelhança com Resident Evil 2 devido a cenários, a jogabilidade, a gameplay é muito parecida e ele traz a câmera em terceira pessoa, aquela câmera posicionada próximo ao ombro do personagem e além do mais, para quem é fã de Resident Evil, já estava feliz da vida com o anúncio e quando viu o trailer, viu que realmente está vindo um remake de ponta para mim, na minha opinião, o melhor Resident Evil foi o primeiro porque ele ditou um estilo de jogo diferente, ditou uma série de terror que até então não tínhamos nos consoles de videogame então ele fez com que muita gente quisesse ter um Playstation e que na época ele bateu de frente, ele deixou para trás o Nintendo 64 que a Nintendo tinha feito um bait do marketing, justamente com Resident Evil Resident Evil foi até então, antes de outros jogos Resident Evil foi o jogo que levou o Playstation 1 por muitos anos assim, adiante, era referência quando falava assim, em Playstation 1 se falava de Resident Evil quando se falava de Resident Evil se falava de Playstation era normal, então para quem esperava assim, um jogo muito demorado vai chegar rápido e é uma pena que nós não vamos ter uma versão do Resident Evil 1 Remake porque para quem não lembra ou não sabe o Resident Evil 1 teve uma versão Remaster para o Playstation 4 há um tempo atrás, então devido a isso, a Capcom optou por fazer os Remake do 2 em diante então veio agora o 2, veio o 3 e infelizmente não teremos o Resident Evil 1 Remake mas vamos esperar o Resident Evil 3 vamos jogar e lembrando, se você não é inscrito no canal se inscreva-se, deixe seu joinha nosso canal é novo para fortalecer e a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você e vamos assistir o trailer junto logo após a nossa vinheta fui classificação 16 anos Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida com a sua vinheta JIL! Aqui! O que é isso? Como pode ser infectadas? A cidade está completamente cutáutamente. Isolated. O que é isso? O que é isso? Não me vejo assim, ok? Eu não estou infectado. Mas agora, tem uma hora para a única duas Estarras que estão na cidade. Eles não precisam de um coração como você. Estarras tem que estar aqui. Isso fica pior cada noite. Eles não querem o mundo saber o que eles têm feito. Oh, minha cabeça. O que é o que está com o Umbrella? Get in! Eu não posso parar eles! Você tem que sair daqui! Vocês são os que causaram tudo isso. Não, 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 não! Oh, come on! Nós temos que sonarmos. Commitment, honestidade, integridade. Estas são os valores principais que criam a base para o Umbrella Corp. Então, tểu que eles amanhã. PютAU São as bastinhas devitas, Califatti questão de aparências. Mundo, após aqui para, parecem ros anjones em tornowhe Mineiros. Oh, solder com uma barrera. Excurar a base de 50 anos de 좀 marinha, O que é isso?